Quem tem que olhar pra frente é você, não é eu não, é mais pra cá? Você já aprendeu? Ah, eu tô olhando pra frente Ó Não vão me tucar tirando as mãos, soltando as mãos, menino Já aprendeu Você mais aprendeu a andar, já quer andar com a mão solta? Já aprendeu já Já cansou? Menino mólida As crianças ficam cansadas As crianças ficam cansadas Você não subia aqui de boa? E nunca mais andou e ficou assim, foi? Tem que treinar, tá vendo? Tem que andar todo dia Pra treinar É Sua mãe não quer que tu treine, não? Mas rapaz Eu nem deixa, só que eu não vou fazer treinado E é?